O carnaval tá na rua, vamos festar E o povo todo já chega Vamos dançar, já esperei o ano todo Por esse dia da minha festa Vai começar e a galera já chama Pra desfilar e a batucada no morro já vai tocar O samba e o reino do ano é a alegria E a nossa festa não vai acabar Olha o Piero a chegar Essa lágrima vai secar Quando a colombina mostrar Que veio pra ficar